Ou seja, uma perspectiva de vida que chegou a ter trinta e poucos anos hoje, já passa os setenta. Uma sogra pode viver cem. E se for boa, morre cedo. É ou não é? Se for ruim, é que vive muito. Então, para você entender um pouco essa dinâmica. Então, antes de você entrar no problema e de eu tratar isso, deixa eu tentar ajudar você que não casou. Escute só. Quando a Bíblia vai falar de casamento, ela conta uma história. Que o noivo vinha para buscar a noiva e tinham dez noivas. E uma das coisas que eu fiquei irritado quando li o texto, foi porque diz que o noivo vinha buscar a noiva de noite. Mas tudo bem. É ele, não sou eu. Ele vem buscar, demora. Lembra da parábola das dez virgens? Pois é, dela que eu estou falando. Só que aí eu fiquei tranquilo. Porque a parábola diz que a noiva tinha que estar com a lâmpada. e acesa. O noivo não pegava a mulher de lâmpada apagada. Por quê? Porque você não deve pegar ninguém no escuro. Isso. Quando o noivo vinha pegar a noiva, eu acho que ele pegava a lâmpada da noite. Essa que vai. E aquela ali no escuro? Aquela deixa que deve ter outro noivo. Menos ajuizado do que eu. Que vai pegar alguém no escuro. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que hoje as pessoas se casam sem saber nada sobre a outra pessoa. De onde ela está vindo? O que ela já viveu? Quais são seus valores? Seus princípios? Quais são suas virtudes? Quais são seus defeitos? Que tipo de mãe é a mãe dela? Que tipo de mãe é a mãe dele? E sabe o que é pior? Se casam. E olha como é que as pessoas fazem as coisas erradas. Antes de casar, abra o olho e veja tudo. Depois que casar, fecha o olho e não veja mais nada. Hoje as pessoas fazem o contrário. Antes de casar, elas... E depois que casam? Pastor, o que eu fiz? Casam. Mas não era o que eu esperava. Problema? Saiu. Hashtag chupa essa manga. Quantos empresários tem aqui? Levante a mão. Microempresários, microempreendedores. Se você fosse admitir alguém na sua empresa, como é que você usa como processo de seleção? Você pede que o candidato preencha o quê? Um currículo. No currículo. Ele diz onde estudou, onde mora, onde trabalhou. E olha que você perde tanta informação de uma pessoa que tu pode mandar embora a hora que quiser. E tu pede currículo para o namorado? Traz o seu currículo, filho. Eu quero saber quem você namorou. Por que que terminou? Eu quero tudinho, 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 tudinho. Você pede currículo para quem você pode mandar embora a hora que... E não pede currículo para você quem nunca mais você pode mandar embora. Não é esquisito? Ou será que eu que sou estranho? Pastor, eu devia ter vindo a esta palestra antes. Pois é que devia. Agora, eu vou te ajudar te dando ferramenta para te ajudar nessa situação. Então, se você ainda não casou, vá devagar, examine direitinho, olhe todas as coisas. Para você evitar... Evitar o quê? Problemas. Você que casou, já sabe do que eu estou falando. Ok? Quantos casados aqui, não tem problema nenhum. Mas nenhum, nenhum. Levante a mão, por gentileza. Lá no canto. Quanto tempo de casado? Três anos. Nenhum problema. Glória a Deus. Já deu para ver que é exceção, não é regra. Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Ok? Então, o que que... Primeiro, eu preciso definir o que é um problema. Vamos começar daqui. O que é um problema? Problema é tudo aquilo que traz dano, prejuízo, dor, desconforto, incômodo. Isso é um problema. Isso é um problema. Nós só sabemos que temos um problema, porque sentimos. O problema é como uma infecção. Mesmo que você não saiba ainda o que ele é, a infecção, ela oferece alguns sintomas. Você começa a ter febre, você começa a ter dor, você começa a sentir sintomas que tem alguma coisa errada. Então, você vai investigar o que é, certo? Então, se alguém está incomodado, desconfortável, está sofrendo, se está havendo algum dano, algum prejuízo, isso normalmente, quer a curto prazo, quer a longo prazo, é um problema. Uma das grandes questões é, nem sempre as duas partes conseguem ver o problema ao mesmo tempo. Às vezes, o que é um problema para um, é a coisa mais natural para o outro. Aliás, eu já tratei de casais, que ele diz assim, pastor, não tem problema nenhum. É ela, que está vendo o problema onde não? Pois é. Se alguém está vendo o problema onde não tem, tu já tem um problema. Entendeu? Mesmo que ele seja de ordem psicológica. Porque você pensa o seguinte, se está tudo bem para mim, está tudo bem para ela. Se está tudo bem para mim, está tudo bem para ele. Só que nem sempre acontece isso. Às vezes, está tudo bem para você e está ruim demais para ela. Mas, pastor, eu não sinto. Pois é, meu filho. Você não sente, mas ela sente. E mesmo se não tiver problema nenhum, se ela acha que tem, tem. Mas como é que se resolve um problema que não existe? Psicólogo. Psicanalista. Mais intenso um pouquinho. Psiquiatra, para tomar um remedinho. Entendeu? Mesmo que o problema não existe. Se alguém pensa ou sente-se como se ele existisse, precisa haver algum tipo de tratamento. Nós nos perdemos muito com essas questões. Nos atrapalhamos quando o assunto é problemas. E olha que eu ainda nem entrei no problema em si. Eu só estou falando de gente que pensa que tem o problema. Certo? Ou seja, na maioria das vezes, o problema é a maneira que as pessoas tentam resolvê-lo. As pessoas não têm habilidade para resolver o problema. E aí, a maneira que as pessoas tentam resolver é pior que o problema. Hoje eu vejo gente que vai tratar problema. A maneira que a maneira que ele tenta tratar faz o troço pegar mais fogo. E quando pega, ele fica tão decepcionado. Porque não era isso que ele queria. Suas intenções eram as melhores? Pois é, mas já se lascou. Explodiu. Olha só. Estou cansado de ver gente que pega um probleminha pequenininho, fácil de resolver, mas joga álcool nele. Aí vai um problemão. Aí quando ele não apaga mais sozinho, chama a gente. Pastor, vão lá que tem um fogo danado. Aí eu chego lá e olho e digo, menino. Mas isso é tão pequenininho. Por que está pegando fogo desse jeito? Porque eu joguei álcool. Eu tentei resolver e me ferrei. Então hoje a maneira que as pessoas estão tentando resolver, pode notar. O que dá encrenca no seu casamento é só a coisa pequenininha. Só a sogra apareceu de repente. Sem avisar. É ou não é? Alguém foi lá e tomou a água na geladeira e deixou a garrafa vazia. Pode notar. Você queria ter chegado dez minutos antes para ter sentado no lugar maior. E sua mulher atrasou. Olha onde você está sentado agora. Eu sei que já deu confusão para alguns. Você olhou para a mulher e falou, falei para você. Que tinha que te chegar mais cedo. Não vou nem pedir para você levantar a mão, senão há uma quantidade de gente que vai fazer isso. Olha onde nós paramos. Um? Um. Um. Obrigado.